Tchim, tchim, tchim Três, quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além das montanhas para brincar Além das montanhas foi procurar A mamãe gritou Quá, quá, quá E os cinco patinhos voltaram de lá Um, dois, três menininhos Quatro, cinco, seis menininhos Sete, oito, nove menininhos Dez menininhos Dez menininhos são Uma, duas, três menininhos Quatro, cinco, seis menininhos Sete, oito, nove menininhos Sete, oito, nove menininhos Dez menininhos Dez menininhos Dez menininhos A um bolo O padeiro O padeiro chamou seu nome Quem quiser o melhor bolo fazer Sete coisas importantes deve ter Ovos e manteiga Açúcar e sal Leite e farinha O açafrão faz ficar dourado Agora é só colocar no forno Faça, faça um bolo Faça, faça um bolo O padeiro chamou seu nome Quem quiser o melhor bolo fazer Sete coisas importantes deve ter Ovos e manteiga Açúcar e sal Leite e farinha O açafrão faz ficar dourado Agora é só colocar no forno Um, dois, o que vamos fazer? Um, dois, o que vamos fazer? Três, quatro, começar a medir Cinco, seis, vamos misturar Sete, oito, depois colocar Nove, dez, no forno e assar Um, dois, o que vamos fazer? Um, dois, o que vamos fazer? Três, quatro, começar a medir Cinco, seis, vamos misturar Sete, oito, e o bolo confeitar Nove, dez, vamos recomeçar Hum, hummm 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 Um, dois Mas o bolo confeitar Um, dois, o que vamos fazer? Um, dois, o que vamos fazer? Nove, dez, um Este porquinho foi ao mercado E este ficou em casa Este porquinho comeu sanduíche Mas este porquinho não comeu E este porquinho, oink, oink, oink Foi para casa Este porquinho joga futebol E este deu uma rasteira Este porquinho adormeceu E este porquinho fez gol E este porquinho, oink, oink, oink Foi para casa Este porquinho desenhou E este se fantasiou Este porquinho contou os números E este porquinho foi ler E este porquinho, oink, oink, oink Foi para casa Jack e Jill subiram o monte Pra buscar um balde d'água Jack caiu e a cabeça quebrou E Jill monte abaixo rolou Jack e Jill subiram o monte Pra buscar um balde d'água Jack caiu e a cabeça quebrou Jack e Jill subiram o monte Pra buscar um balde d'água Pra buscar um balde d'água Jack caiu e a cabeça quebrou O itiu e Jill monte abaixo rolou Jack spread não podia engordar Sua esposa não podia emagrecer Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber E os pratos a lamber Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber Jack Sprep não podia engordar Sua esposa não podia emagrecer Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber E os pratos a lamber Eles souberam como resolver E os pratos a lamber E os pratos a lamber Eu gosto de usar o penico É divertido Às vezes acontece um acidente Mas tudo bem Todo dia eu tento de novo Faço xixi e lavo as mãos Estou crescendo, estou maior E não usar fratos a lamber E não usar fraldas É muito melhor Eu gosto de usar o penico É divertido Às vezes acontece um acidente Mas tudo bem Mas tudo bem Todo dia eu tento de novo Faço coco e lavo as mãos Estou crescendo, estou maior E não usar fraldas É muito melhor Dez garrafas verdes penduradas na parede Dez garrafas verdes penduradas na parede Se uma das garrafas de repente cair Serão nove garrafas penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede Se uma das garrafas de repente cair Serão oito garrafas penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede Se uma das garrafas de repente cair Serão sete garrafas penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede Se uma das garrafas de repente cair Serão seis garrafas penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede Se uma das garrafas de repente cair Serão cinco garrafas penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Se uma das garrafas de repente cair Serão quatro garrafas penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Se uma das garrafas de repente cair Serão três garrafas penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede Dez garrafas verdes penduradas na parede E se uma das garrafas de repente cair Serão duas garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede E se uma das garrafas de repente cair Será uma garrafa pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede E se esta garrafa de repente cair Terão garrafas verdes penduradas na parede As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade A mamãe coloca a cadeirinha do bebê, a cadeirinha do bebê, a cadeirinha do bebê A mamãe coloca a cadeirinha do bebê pela cidade Agora é hora de usar o cinto, usar o cinto, usar o cinto Agora é hora de usar o cinto pela cidade O bebê no ônibus está chorando, está chorando, está chorando O bebê no ônibus está chorando pela cidade Os adultos brincam de esconde, 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 esconde Os adultos brincam de esconde, esconde pela cidade As pessoas no ônibus começam a sorrir Começam a sorrir, começam a sorrir As pessoas no ônibus começam a sorrir Pela cidade O bebê deixa cair o brinquedinho O brinquedinho O brinquedinho O brinquedinho O bebê deixa cair o brinquedinho Pela cidade Aqui está o brinquedo, muito obrigado Obrigado, obrigado Aqui está o brinquedo, muito obrigado Pela cidade Papai, papai, sim, que? Comendo chocolate, não, que? Está sim, não, que? Abra sua boca, ah, ah, ah Mamãe, mamãe, sim, que? Comendo biscoito, não, que? Está sim, não, que? Abra sua boca, ah, ah, ah Irmãe, irmãe, sim, que? Tomando sorvete, não, que? Está sim, não, que? Abra sua boca, ah, ah, ah I, 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 sim, papai Chupando pirulito, não, papai Está sim, não, papai Abra sua boca, ah, ah, ah Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô Dedo papai Dedo mamãe E dedo bebê Família dedos Dedo vovô Dedo vovô Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Dedo vovô Dedo vovô Dedo vovô O que está fazendo? Semeando, semeando É o que estou fazendo Dedo vovô Dedo vovô Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Dedo vovô Dedo vovô O que está fazendo? Colhendo flores Colhendo flores É o que estou fazendo Dedo papai Dedo papai Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Dedo papai Dedo papai O que está fazendo? Limpando o carro Limpando o carro Limpando o carro É o que estou fazendo Dedo mamãe Dedo mamãe Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Dedo mamãe Dedo mamãe O que está fazendo? Fazendo um chá Fazendo um chá É o que estou fazendo É o que estou fazendo Dedo bebê Dedo bebê Onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Dedo bebê Dedo bebê O que está fazendo? Te abraçando Te abraçando É o que estou fazendo Eu lavo 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 o meu pescoço Eu lavo 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 O meu rosto Eu lavo 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 os meus ombros Eu lavo 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 os meus braços Tomar banho É muito divertido Eu amo estar limpinho Splish Splash Eu lavo 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 as minhas pernas Eu lavo 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 os meus pés Eu lavo 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 os meus dedos Eu lavo 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 as minhas mãos Hummm Limpo e cheiroso Estou aprendendo a me vestir Aprendendo como fazer Assim é como eu visto Minha camisa Assim é como eu visto Minha calça Assim é como eu calço Minha meia Assim é como eu calço Meus sapatos Estou aprendendo a me vestir Aprendendo como fazer Assim é como eu visto Minha blusa Assim é como eu visto Minha saia Assim é como eu calço Minha meia Assim é como eu calço Meus sapatos Quando é hora de comer Eu lavo as minhas irmãs Depois de brincar na rua Depois de brincar na rua Eu lavo as mãos Depois de espirrar ou tossir Depois do xixi e do cocô Eu lavo as mãos Quando é hora de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar na rua Eu lavo as mãos Depois de espirrar ou tossir Depois do xixi e do cocô Eu lavo as mãos Depois do xixi e do cocô